73 prefeituras gaúchas correm o risco de fechar o ano sem dinheiro para pagar em dia o salário dos servidores. O alerta foi feito hoje pela FAMURS. É que com o caixa raspado devido a retração econômica e a baixa arrecadação de impostos, tanto o governo federal quanto o estadual diminuíram os repasses aos municípios. Entre as prefeituras que podem vir a parcelar os salários estão Porto Alegre e Gramado. Pelos números da FAMURS, os 73 municípios somam quase 2,5 milhões de habitantes, o que corresponde a pouco mais de 13% da população. A crise financeira dos municípios é o motivo do possível parcelamento. Para 89% dos prefeitos, a principal dificuldade é a queda nos repasses federais. O levantamento mostrou que somente no primeiro semestre desse ano, as prefeituras deixaram de receber 209,6 milhões da União, referente ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Espera que haja uma reação aí na economia, né, para que se possa fazer os repasses necessários aos municípios, né, em particular, o que se refere ao Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, né. 57% dos prefeitos citam o aumento das despesas com a folha de pagamento e para 83% o corte de verbas estaduais. O repasse da saúde não é feito desde abril. O atraso é de 300 milhões. Na educação, o déficit chega a 80 milhões de reais. Já houve, antes de eu ter assumido ainda a presidência, por parte do presidente colador, um acordo, né, no sentido de pagamento dos atrasados, né, que vem desde 2014, né, e que alguma coisa avançou, mas, novamente, os atrasos estão ocorrendo. O presidente da FAMURS também informou que as prefeituras estão tomando medidas de economia nos gastos. 39% dos municípios já operam em turno único. Em 2015, 60% das prefeituras gaúchas fecharam o ano no negativo e correm o risco de não ter as contas aprovadas pelo TCE. Um terço dos atuais prefeitos desistiram da reeleição devido às dificuldades financeiras dos municípios.